Todos nós temos uma camada de gordura corporal em cima de nossos músculos. E ao remover a maior parte da gordura corporal, você verá mais definição muscular e veias. Embora seja um desafio obter níveis mais baixos de gordura corporal, é definitivamente possível alcançá-los naturalmente. Então eu quero passar por cima das etapas exatas que você precisa seguir para chegar a esses níveis de gordura corporal realmente baixos. Primeiro você deve se perguntar se isso é realmente algo que você quer. Existem algumas desvantagens em ter um percentual de gordura realmente baixo. Alguns deles incluem fome, falta de energia, baixa libido, tontura, mudanças de humor e sempre sentindo frio. Menos de 8% de gordura corporal é normalmente insustentável por um longo período, especialmente se você estiver fazendo isso naturalmente. Provavelmente, você será capaz de atingir níveis extremamente baixos de gordura corporal a curto prazo. Mas a longo prazo, é improvável que você consiga mantê-lo enquanto se sente bem. E isso é apenas a verdade. Mas muitas pessoas podem querer diminuir seu percentual de gordura corporal para um evento específico. E depois, você pode querer aumentar o percentual de gordura corporal para ter uma aparência definida e estética. Portanto, o primeiro passo é criar especificamente um pequeno déficit calórico. Tenha em mente que se você estiver acima do peso ou obeso, você vai querer perder o máximo de gordura corporal o mais rápido possível. Existem opções de perda de gordura mais agressivas disponíveis para você. Ainda assim, você ainda não está pronto para pensar em reduzir a porcentagem de gordura corporal de um dígito. Se você deseja obter um percentual de gordura corporal realmente baixo, já deve ser um pouco magro. Você deve planejar um período de tempo razoável, de seis semanas a meses, dependendo do quão magro você está no início. Você vai querer criar um pequeno déficit. Por quê? Bem, porque quando você já está magro e com déficit calórico, seu corpo ativa mecanismos específicos que reduzem o gasto de energia em maior medida do que alguém com muita gordura perder. Um balanço energético negativo faz com que hormônios como tireoide, insulina, incluindo IGF-1 e testosterona, diminuam rapidamente em alguém que tem um percentual de gordura corporal relativamente baixo. Os hormônios anabólicos ajudam a construir músculos e queimar gordura. Mas, em vez de produzir hormônios anabólicos, seu corpo o substituirá por adrenalina, noradrenalina e cortisol. Como resultado, você estará mais propenso à perda muscular. E é por isso que é importante manter apenas um pequeno déficit calórico. Um estudo comparou a diferença entre 3 meses de dieta com déficit calórico de 25% ou uma dieta baixa em calorias de apenas 890 calorias por dia. No final do estudo, a proporção de músculo para perda de gordura foi muito maior, apesar do grupo de dieta de muito baixa caloria ter perdido mais peso total. É por isso que você deseja adotar uma abordagem de dieta mais lenta, especialmente à medida que perde gordura corporal. O próximo passo é ciclar suas calorias. Existem algumas razões para fazer isso. Como você fará dieta por algum tempo, lembre-se que a fome é a principal razão pela qual as dietas falham. É por isso que é vital otimizar sua dieta e estilo de vida para controlar seu apetite. Uma maneira de fazer isso é ciclar suas calorias. Isso significa consumir mais calorias em alguns dias e menos em outros. Por exemplo, digamos que você precise comer um total de 12 mil calorias por semana para perder gordura. Isso é cerca de 1.715 calorias por dia. Você pode comer 1.715 calorias diariamente para atingir 12 mil calorias até o final da semana. Mas você pode ter dois dias com menos calorias e cinco dias com mais calorias na semana. Um exemplo seria consumir 1.200 calorias na segunda e na quinta-feira. Isso economizaria calorias para o resto da semana, permitindo que você tivesse 1.920 calorias nos outros dias. Você pode configurar isso de uma maneira que se adapte às suas preferências. Então, você pode fazer três, quatro ou até cinco dias com menos calorias para armazenar muito mais calorias para os outros dias da semana. Em seguida, você vai querer agendar seus dias de baixa caloria em seus dias de descanso. Isso ocorre porque a síntese de proteínas leva ao crescimento muscular e até mesmo à manutenção muscular. Mas a síntese de proteínas é menor nos dias em que você come menos calorias, especialmente se for considerado avançado. Portanto, guarde os dias mais calóricos para as suas sessões de treino. Lembre-se de que mesmo que você tenha dias com mais calorias, alternando suas calorias, você as equilibra com os dias de menos calorias. O próximo passo é ter muito cuidado com os dias de trapaça ao tentar atingir porcentagens de gordura corporal realmente baixas. Você provavelmente vai querer evitá-los em geral. Vejo muitas pessoas cometendo o erro de trapacear toda semana com coisas como biscoitos de proteína, sorvetes de baixa caloria e outros alimentos processados. Então, eles ficam se perguntando por que não conseguem passar de um certo nível de gordura corporal. Quando bem feito, os dias de trapaça ajudam você a manter sua força e a permanecer mentalmente no caminho certo quando o seu objetivo é perder peso. Mas quando o seu objetivo é atingir um baixo percentual de gordura corporal, os dias de trapaça não são ótimos. Finalmente, o próximo passo que a maioria das pessoas ignora é garantir que você esteja dormindo o suficiente. Em geral, é essencial descansar o suficiente se você quiser perder peso, mas isso é especialmente verdadeiro se você quiser ficar mais magro. E há algumas razões para isso. Uma delas é que a privação do sono suprime os hormônios saciantes do apetite, como a leptina, ao mesmo tempo em que aumenta os níveis do hormônio da fome, a grelina. E definitivamente não ajuda que os níveis de grelina já estejam automaticamente elevados quando você está muito magro. Portanto, certifique-se de que você está dormindo o suficiente. É crucial se você deseja atingir baixos níveis de gordura corporal. Mesmo que essas etapas pareçam simples, seguindo-as consistentemente por tempo suficiente, você poderá reduzir sua gordura corporal a um nível realmente baixo. Espero que isso tenha ajudado você. Espero que você tenha aprendido algo novo. Hoje eu quero abrir uma oportunidade rara para você. Uma oportunidade que não vai ficar disponível por muito tempo. A maneira mais fácil, rápida e segura para acelerar seu desenvolvimento muscular, sem desperdiçar tempo, dinheiro e evitando lesões. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem mudar o corpo de forma visível em poucos meses e outras pessoas levam anos para terem pequenas mudanças no corpo? A resposta é simples. Quando você não sabe a maneira correta de treinar, tudo é mais demorado, com mais gastos e frustrante. O grande problema é que as pessoas escolhem acreditar em tudo que vem na internet e na TV, ao invés de pesquisar. Acabam achando que ao comprar o suplemento novo da marca X ou a regatinha diferente da marca Y vão ter mais resultados. Anote isso. O maior anabolizante é treinar com inteligência. Alcançar um corpo atlético, volumoso e definido não deveria ser uma jornada solitária, principalmente quando você pode ser orientado por alguém que já passou por tudo o que você está passando e já estudou tudo o que precisa ser estudado sobre alta performance e resultados. Por que perder tempo e correr riscos desnecessários tentando descobrir tudo sozinho quando alguém já desenhou um caminho testado e aprovado? É exatamente isso que você vai encontrar no Treino Evolution, meu amigo. Um plano de treinamento onde tudo foi feito com embasamento científico. Um plano detalhado e de simples entendimento com o que você precisa fazer nos seus treinos para ter a performance de um bodybuilder. No Treino Evolution, eu vou te entregar os treinos que você deve fazer, independente do seu estilo de vida e de quais resultados você quer alcançar. Dentro do programa, eu vou te ensinar todas as divisões de treino que você pode imaginar. Clique agora no primeiro link na descrição e garanta a sua vaga. Ficamos por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.